Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth Gamer na minha opinião. Todos esses fones eu já gravei o review completo, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses fones eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like inscreva-se, ative as notificações e vamos ver com mais detalhes esses fones. Este é o fone XAMI WINNER. Eu achei bastante bonito o design deste modelo. Olha os detalhes do fone. Ele conta com o modo game. Sobre a qualidade de som eu achei que ele tem um som alto bons agudos e um pouco de grave. Eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Ele também conta com o IPX5 resistente à água. E sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 400mAh de bateria e ele conta com o Bluetooth 5.2. Eu achei bonito o design da case e também achei bonito o design dos fones. Eu achei que os fones ficam bem protegidos dentro da case. Este é o fone XAMI WINNER. Este é o fone Lenovo LP6. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei que os fones ficam bem protegidos dentro da case. Olha os detalhes dos fones. Eu achei bonito o design dos fones. Sobre a qualidade de som eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e um pouco de grave. Sobre a bateria você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 300mAh de bateria. Ele também conta com o modo game. E sobre o Bluetooth, este fone conta com o Bluetooth 5.0. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste modelo. Este é o fone Lenovo GM2 Pro. Olha os detalhes da case deste fone. Eu achei bastante bonito o design da case deste modelo. Mas achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones. Olha os detalhes dos fones. Sobre a qualidade de som, eu achei que este fone tem um som alto, bons agudos e bons graves. Fiquei até surpreso com a qualidade de som deste fone quando eu comprei este modelo. Na minha opinião, se não for o melhor, é um dos melhores por este preço em qualidade de som que eu já testei. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 350mAh de bateria. E sobre o Bluetooth, este fone conta com o Bluetooth 5.3. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth deste modelo. Eu achei esse fone bom pelo preço. E o grande destaque deste fone, na minha opinião, é a qualidade de som. Um dos melhores por este preço que eu já testei. Este é o fone Bluetooth Lenovo GM2 Pro. Este é o fone Hexa GT1. Olha os detalhes da case deste fone. Eu achei bastante bonito o design da case deste modelo. Eu achei o material da case deste fone melhor em comparação com os outros fones que eu falei para vocês neste vídeo. Eu também achei bastante bonito o design dos fones. Também achei bom o material dos fones deste modelo. E sobre a qualidade de som, eu achei que este fone tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei boa a qualidade de som deste modelo. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 500mAh de bateria. Eu achei boa a duração da bateria dos fones e também achei boa a bateria da case deste modelo. Ele também conta com o modo game. E sobre o Bluetooth, este fone conta com o Bluetooth 5.0. Na minha opinião, este é um dos melhores fones Bluetooth Gamer que eu já testei. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Este é o fone QCY-G1. Na minha opinião, se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth Gamer que eu já testei. Eu achei bastante bonito o design da case. Também achei bastante bonito o design dos fones. Eu achei que os fones ficam bem protegidos dentro da case. Olha os detalhes deste modelo. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com o modo game desativado. Depende do volume. E com o modo game ativado, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 450 mAh de bateria. E ele também conta com carregamento sem fio na case. Achei bem legal essa função deste fone. Ele também conta com o modo game. E sobre o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.2. Achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste modelo. E também achei muito bom o material da case e também o material dos fones. E na sua opinião, qual desses fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.